fim de campanha, Luca que chegou pra fazer gols importantes, vindo da equipe do Criciúma, tá ali tirando foto, tirando selfie Luca, ó, ganhou até beijinho, olha que beleza, hein? Quem não faz esse bom momento, né? Luca, em uma palavra pra definir o título, Luca Ah, tá sendo maravilhoso, muito feliz com tudo que tá acontecendo Aí, maravilhoso, em uma palavra, tudo isso, falou Luca, um dos showdós, Ivan, volto com você Legal, Bruno, obrigado pelas suas informações, a gente vai pro intervalo bem rapidinho Já já tem toda a festa, a emoção da torcida ontem, a festa dos jogadores em campo E dentro do vestiário, a gente separou um negocinho pra vocês, já já Imagens da festa lá no vestiário em São Januário E olha só, o Caio Ribeiro tá aqui pra gente dar uma olhada nessa campanha maravilhosa que o Tite fez No comando do Corinthians, vamos dar uma olhada nos números aqui, o Tite Assim, ele já é o treinador com mais vitórias na história do Corinthians, mais vencedor Tem dois campeonatos brasileiros, de 2011 e 2015, a Libertadores de 2012, Mundial de 2012 Recopa de 2013 e o Paulistão de 2013, é muito título Agora, Caio, você já foi comandado pelo Tite Já, trabalhei com ele Como foi essa experiência? É fantástica porque é um cara que tem o controle do vestiário Ele é muito bom na relação humana A forma como ele lida com os jogadores, de agradar a todos, de ser muito transparente nas decisões Pra mim, é o maior técnico da história do Corinthians Porque conquistou tudo E voltou ainda melhor daqui da primeira passagem No primeiro título, ele era pragmático Ganhava de 1 a 0 e fechava lá atrás com uma defesa muito consistente Agora, ele acrescentou um jogo ofensivo e o Corinthians merecidamente é o campeão de 2015 E o Corinthians foi campeão com uma forcinha do São Paulo Futebol na Globo Aqui é emoção A emoção de ver o seu time campeão Quando você está de volta, essas são imagens do Corinthians deixando o hotel lá no Rio de Janeiro O time deve embarcar e deve chegar agora no início da tarde aqui na capital paulista Pra fazer a festa com a torcida tão merecida E agora você fica com a história da noite de ontem Que culminou no sexto título brasileiro do Esporte Clube Corinthians Um jogo que chegou ao fim bem antes do apito final Um campeonato conquistado em conexão direta São Januário Morumbi Ah, vitória do Morumbi chegou à notícia, vitória do São Paulo Ainda em campo contra o Vasco, empatando por 1 a 1 O Corinthians se tornou campeão brasileiro no ano de 2015 Ainda restavam 10 minutos com os acréscimos para o fim do jogo Para quem estava fora, a festa Para quem estava dentro, a dificuldade para manter a atenção no jogo É, 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 quando a gente ficou sabendo que foi campeão A gente, é uma alegria, né Eu passei por alguns jogadores, o pessoal já começou a comemorar dentro de campo Mas é... Não foi bola no gol É, é, deu uma desconcentrada aí, pra ser meio honesto, falar Mas é... acho que é válido, né Aliás, a partida já não importava mais A espera tão pouco, a festa já era corintiana Os abraços As lágrimas A conquista consagrada E também quero, é, dedicar também, ó Esse, esse, esse título Campeão! Esse título Para Renato Augusto, as palavras não eram necessárias Mais do que falar, estava claro tudo o que o Camisa 8 sentia É... Passar por muita coisa E ter um final de ano desse, né E até agradecer a Corinthians, ao Bruno A todos os isoterapeutas A torcida Tem muita paciência comigo E hoje está aprendendo a retribuir Então, é... Tem certas coisas na vida que não tem preço E vivenciar uma coisa como eu estou vivendo hoje Em 2015 É... Espetacular Você sair de um cara desacreditado E de repente você está na seleção E de repente você tem a oportunidade de jogar E de repente você joga, faz gol Dois dias depois de estar aqui pra ser campeão brasileiro Tite, se não fosse jogado para o alto pelos jogadores Poderia tranquilamente levitar com tanta alegria Luca, agora pode ir à forra com os amigos Que em 2007 brincaram comemorando o rebaixamento do Corinthians Ah, agora aguenta Agora aguenta que vai ser minha vez Mas foi fácil? Claro que não O corintiano já sabe disso E no jogo do líder contra o vice-lanterna Foi realmente complicado O desespero do Vasco para sair da zona de rebaixamento Deixou o jogo nervoso Os cariocas até foram melhores no primeiro tempo Ao menos nas chances de gol O Corinthians ainda assim manteve a calma de sempre E se o bom desempenho não apareceu O time do Corinthians tenta chegar O time controlou as ações Teve posse de bola Para assim deixar o jogo no ritmo que era mais favorável Já que fisicamente estava desgastado Gil Elias e Renato Augusto foram titulares Dois dias antes Defenderam a seleção brasileira contra o Peru O futebol apresentado refletia o clima das duas equipes Tensão e ansiedade num jogo com poucas oportunidades de gol Mas nem por isso menos emocionante O time teve na bola parada sua grande oportunidade Mas Martins Silva impediu o gol de Jadson O jogo mudou no segundo tempo Quando o Rodrigo fez isso com o Malco Recebeu o segundo amarelo e foi expulso A superioridade numérica não foi traduzida em resultado Aliás, virou prejuízo Quando o Júlio César fez 1x0 o Vasco Pro gol! Pro Corinthians então passou a ser agonia dupla Em São Januário e no Morumbi A sequência de gols entre São Paulo e Atlético Mineiro Deixou todos atordoados Com sentimentos distintos a cada nova informação O Atlético na frente Pra não sofrer tanto, Tite fez a aposta que ficou consagrada nas últimas vitórias Luca em campo E com ele, as oportunidades para o empate sobraram Quando o Luca resolveu servir ao invés de concluir, deu certo Belo cruzamento de Edilson de 3 dedos E assistência de cabeça de Luca para Wagner Love Chegar ao 13º gol dele no Brasileirão Qual é o preço disso pra você, Wagner? Eu fico muito feliz, cara Trabalhei muito Pô, fizeram muita sacanagem comigo Falaram muita besteira Mas eu não deixei me abater por isso não Porque eu sei do meu potencial Todo mundo acreditou em mim Deus acreditou em mim Minha família acreditou em mim Minha família esteve do meu lado o tempo todo Então eu sou muito feliz O título do time do povo Comandado por alguém que se uniu de maneira perfeita ao bando de loucos Eu sou mais um bando do bando de loucos Tite é absolutamente pilhado Vive intensamente cada segundo de jogo Transpira tanto quanto seus atletas em campo Mas que ainda faz questão de ser exemplo Essa imagem aconteceu no segundo tempo de ontem Quando o Riascos tentava o ataque Tite pediu marcação com lealdade Após o fim do lance O técnico ainda invadiu o campo Indisciplina? Claro que não A invasão foi para ajudar o adversário a se levantar O cara que merece Tem a confiança de todos E a torcida reconhece isso Que é o nome mais cantado, mais vibrado E por nós também Porque é um cara que merece Tite que voltou ao futebol Após visitar vários clubes europeus Para estudar